Empiricus é uma tentativa de levar para a pessoa física ideias de investimento tão boas ou melhores do que aquelas que os profissionais ou multimilionários têm. E ela surgiu num momento muito curioso, até como resposta da crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, quando basicamente ficou muito claro o quanto a indústria financeira fingia que estava indicando coisas legais para os seus clientes e na verdade estava lesando os seus clientes. Então o que começou a acontecer nos Estados Unidos e não tinha no Brasil, eram casas independentes que passaram assim, olha, eu estou alijado, eu estou fora de cobrar qualquer outro tipo de taxa, eu vou te oferecer uma recomendação limpa, eu só tenho uma ideia de investimento para te dar. E você paga por essa ideia de investimento e ela é a melhor ideia possível, porque ela não obedece, diferente dos bancos e das corretoras, ela não obedece a nenhuma outra agenda oculta. E quando eu dou uma ideia de investimento para as pessoas, eu estou tentando maximizar a chance da pessoa ganhar dinheiro com aquilo. Então é o modelo mais puro e honesto possível. Ele aproxima a pessoa física da chance máxima de ganhar dinheiro de verdade, porque eu dou uma indicação, a pessoa só vai continuar comigo, só vai renovar sua assinatura, só vai assinar uma outra coisa se ela ganhar dinheiro. Então a gente está totalmente alinhado aqui. Então a gente rompe com esse sistema e o sistema não gosta. O sistema quer continuar o gerente falando, né? Cara, se você compra o fundo A, B, C, D, E, até Z, eu ganho a mesma coisa. Então quando eu te indico o fundo A, você pode ter certeza que é porque ele é o melhor, ou no mínimo que é porque eu acho que ele é o melhor, não porque eu vou ganhar mais, porque eu ganho igual. Eu não tenho dúvida que o modelo da Empiricus é melhor do que tudo que tem por aí. É a caminhada 2.0, é o salto que precisa se dar na indústria financeira, que é o modelo sem conflito.